Olha esse caso, melhor seria não acreditar, imaginar que isso não fosse verdade. Mas infelizmente isso acontece e muito, não somente aqui em Santa Catarina, mas em todo o país. Teve um idoso que foi condenado por estupro e a vítima é a própria neta lá em Jaraguá do Sul. É o Moreira que acompanha esse caso. Um idoso de 66 anos de idade, condenado pela justiça por estuprar a própria neta, uma criança de 9 anos de idade, foi detido na praia do Ervino, foi nesse final de semana. O crime teria ocorrido no ano de 2015. Como eu já disse, na época a garota tinha apenas 9 anos de idade. Quando saiu a condenação, o homem foi considerado foragido da justiça e desde então não havia sido mais encontrado. Um trabalho aí da Divisão de Investigação Criminal de Jaraguá do Sul conseguiu identificar que ele estava em uma casa na praia do Ervino, bem próximo aqui a São Francisco do Sul. Ele foi encontrado pelos agentes no momento em que saía da residência, foi detido e encaminhado para o presídio, a unidade prisional avançada, ali da cidade de São Francisco do Sul. Durante todo esse tempo, esse idoso ficou foragido, mas agora, graças ao serviço de inteligência da Polícia Civil, conseguiram capturá-lo e ele vai ter que prestar contas com a justiça por esse crime horroroso cometido no ano de 2015. Eu volto ao estúdio.